Nilson é dono de um restaurante no setor Pedro Ludovico e antes do efeito coronavírus servia cerca de 500 refeições todos os dias. Agora com o restaurante fechado por causa do decreto do governo, teve que se reinventar. O empresário está vendendo as refeições somente através do delivery. A gente agora procurou, dentro do que nos foi orientado, dispensar alguns funcionários com o contrato, a interrupção do contrato temporário de 15 dias, alguns, e outra equipe a gente está tentando na teleentrega, no delivery. Nilson antes tinha mais de 50 funcionários e teve que reduzir esse número pela metade. Segundo ele, a entrega pelo delivery ainda é um teste que está fazendo para saber se vale mesmo a pena e se vai conseguir pagar as contas. Vai aguardar hoje, amanhã e depois, né? E para na segunda-feira a gente tomar uma decisão se continua ou se para geral. Esse outro empresário tem uma rede de churrascarias. Ele diz que todo mundo foi pego de surpresa e que não deu tempo direito de se organizar até mesmo para fazer as entregas no delivery. Estamos correndo atrás, movimentando, mas infelizmente isso demanda tempo, né? Demanda organização. Locais que antes eram lotados de clientes, agora estão assim. E a crise não atinge somente os grandes estabelecimentos. Os pequenos também tiveram que reduzir a produção. Regis é feirante e também tem uma pamonharia no Jardim Vila Boa. Aqui, ele e o filho estão tendo que se revezar para fazer as entregas. Até que a gente atravessa nesse momento difícil, foi a forma que a gente encontrou de estar trabalhando. Aqui no Parque Flamboyant, toda sexta acontece uma feira conhecida como a Feira do Chocolate com Piqui. Mas como as feiras livres também estão proibidas, os feirantes aqui se reinventaram. Eles foram para a internet vender pelas redes sociais. Abraão é o organizador da feira e diz que várias pessoas já aderiram ao novo modelo de negócio. Isso foi tirado dentro do grupo e a gente foi conversando e surgiu essa necessidade de criar a feira virtual. Segundo esse especialista, o jeito agora para todo empreendedor é mesmo de se virar, começando em tentar cortar despesas. É momento de tentar renegociar o aluguel, de se livrar daquelas coisas que são de mensalidade fixa, que não são essenciais agora, como talvez telefone, por exemplo, se os seus pedidos não são por telefone. E também começar a pensar em renegociar prazo com seus fornecedores. Qualquer redução que você conseguir agora faz diferença porque consegue proteger o seu capital de giro.